Essa é a internet um pouco tóxica, mas que a gente vai desintoxicando com pessoas incríveis. É meio foda falar sobre isso, porque às vezes parece que a gente é só ingrato, né? Sendo que a gente cresceu pela internet. Vamos falar desse lado, é importante. Porque a gente fez vários programas metendo louco, vamos falar... Não, tudo bem, o lado negativo a gente sabe falar, mas o lado positivo tem pra caralho. Existe o lado positivo em tudo. Vários. A internet é lá... Todos os quesitos possíveis. Desculpa, eu ainda tô, né, fazendo... Não, é o que eu tô fazendo agora. Esse microfone tá aqui. Se eu vim o branquinho, é uma delícia, tô comendo. Deixa eu fazer de bebida aqui também. Bom, a internet uniu as pessoas, a internet conectou o mundo, a internet trouxe informação pras pessoas. Cara, pensa, hoje em dia qualquer coisa que tu buscar no YouTube, você sabe como faz, você aprende a fazer. Qualquer dúvida que você tá. Eu amo o Google, eu amo jogar. Tudo bem que tem umas coisas que são meio, né, tipo, falsas ou erradas ali, mas se você der uma boa pesquisada... Mas tem umas coisas muito legais. Mas a facilidade da busca, tipo, funcionário pra escola... Você quer aprender qual a maneira correta de pescar um pacu. Pode ter certeza que você vai entrar no YouTube e tem um cara que tem um canal de pesca e lá ele vai ensinar a maneira correta de se pescar um pacu. Então, assim, tem tudo que você... Coisas bem específicas. Sei lá, você quer configurar o seu roteador de 1998 pro modo avião do forró. Você vai conseguir. É isso, porque você vai achar. Mas eu vou te falar, o Cris fala que eu fico muito no celular, né? Mas eu quase não fico tanto, assim, nas redes sociais. Eu adoro ficar no celular porque eu acho uma máquina tão incrível, sabe? Mas é. Nas suas mãos ali, tipo... A máquina engole ela todo dia. Eu consigo produzir minhas músicas ali nos aplicativos. Eu consigo editar as fotos, tipo, botar uns filtros diferentes, uns negócios legais. Eu adoro trabalhar com essa parte da criatividade, sabe? E é muito legal isso e você usar de uma forma correta, né? Correta que eu digo assim, sem estar agredindo as pessoas verbalmente, sem estar falando coisa que não deve, fazendo fake news. É muito legal você usar também pra coisas produtivas, né? Produtivas, é. Mas pensa, você ia falar alguma coisa, né? Não, eu ia falar que eu realmente não conseguiria viver. Isso é uma coisa que a gente até comentou sobre reality show já. Que eu não sei se eu conseguiria viver dentro de um reality show sem ter um Google pra eu invariavelmente pesquisar ali alguma coisa que eu... Alguma palavra, às vezes. Alguma coisa. Direto eu e a Nível, a gente tá discutindo por algum motivo. Não discutindo de brigar, a gente tá debatendo alguma ideia, alguma coisa. Ele fala alguma coisa e eu falo, não, mas peraí. Mas isso daí, será que assim... Aí eu falo, não tenho certeza. Peraí, vamos tirar a dúvida que é. A gente entra no Google pra descobrir. O Google resolve várias nossas discussões. Você imagina você ficar quatro meses sem poder ter certeza de alguma coisa, sei lá, qual a circunferência de um ovo de galinha caipira? Como faz um ovo mexido? Sei lá, às vezes vem umas dúvidas mega específicas na sua cabeça. Eu tenho muito com a língua portuguesa. Algumas palavras que eu não costumo usar muito. Daí eu fico, tipo, mas será que pra essa palavra... Você digita do jeito que você sabe. Imagina, o Google é meu dicionário. Eu adoro. Várias vezes eu vou lá, tipo, eu vou lá e digito no Google. É isso aí, com dois S mesmo? É com você cedilha? É cedilha, é isso aqui, eu não lembro. Eu vou lá, meu português não é do melhor. Ou às vezes eu pergunto pra Nível, que ela tá no meu Google pra isso. Mas imagina viver sem essa ferramenta? É difícil. Como é que você vive num reality show quatro meses sem poder ter certeza de alguma dúvida idiota? É uma desconexão total. Eu fiquei 20 dias off uma vez e pra mim, assim, tipo, 20 dias é pouco, mas pra quem sempre tá mexendo, é uma coisa que é meio assustadora, né? Porque você não sabe o que tá acontecendo. Você não tem um noticiário ali pra saber se tá tudo bem, se tá tudo errado, ou se o parente tá bem, ou se... Até eu tirar uma dúvida básica, às vezes, eu queria fazer uma comida lá e falava Nossa, mas eu não lembro qual que é o tempero que eu tenho que usar nisso. E aí...